É hora de curtir as emoções do Campeonato Brasileiro nos canais Fox Sports no Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e América. É o líder em ação no Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga novamente em casa, onde tem um grande aproveitamento, uma sequência muito boa de 5 partidas sem perder. Partiu o ataque do Palmeiras, vem Didier para o cruzamento. Na entrada da área tinha o Dudu, ele armou o bote. Vem Jean de trás, conseguiu abrir o Dudu. Roger Guedes busca o fundo com o Danilo. Saiu não, vem o Roger, chance do Palmeiras com Cleiton Xavier, Gabriel Jesus e aqui é de... Gol do Palmeiras, Gabriel Jesus. 18 minutos do primeiro tempo, é gol do líder do Campeonato Brasileiro. O quinto gol de Gabriel Jesus na competição. Grande lance do Tietê, hein? Ele vai no fundo depois de vencer o Helder. Olha para a área, mete o cruzamento. O Dudu armou ali o bote, mas o Leandro Guerreiro tirou. Na volta foi inteligente o Jean. A passagem aqui no fundo com o Roger Guedes, que ganhou a disputa com o Danilo. Lance todo legal, não saiu. Cleiton Xavier, Gabriel Jesus. Moisés, Cleiton Xavier. Vai girando o jogo, Palmeiras, hein? Botando na roda o América. Moisés. Abriu o Roger Guedes. Bola do Roger. Dudu entra na área, Cleiton Xavier na entrada da área. Mas no fundo o Roger Guedes saiu não. Aparece o Gabriel, é rede. Gol do Palmeiras. Gabriel Jesus de novo. 26 do primeiro tempo. Sexto gol de Gabriel no Campeonato Brasileiro. O segundo da partida. Acreditou até o fim de novo. O Roger Guedes, impressionante. Ele fez a jogada no primeiro gol, que teve contribuição de Cleiton Xavier. E agora Moisés abriu. O Roger tabela ali, no lance curto com o Dudu. Vai no fundo, acredita. Gabriel divide o lance com o Arthur. Ganha por baixo. E a bola entrou. 2 a 0, Palmeiras. Mais uma boa jogada pelo lado direito de ataque do Palmeiras. Dessa vez participação do trio de ataque. Uma tabelinha muito boa entre Roger Guedes e Dudu. Roger Guedes de novo, acreditou até o fim. Pegou a bola ali, praticamente em cima da linha de fundo para fazer o cruzamento. E Gabriel Jesus, numa noite iluminada. Mesmo sem bater tão bem na bola, fez 2 a 0.